Chamamos as coisas do inglês, mas desenvolvemos o coração deste documento lá em Kansas, não para estrangeiros, ok? Para alunos que levam 20 anos de escola em inglês nos Estados Unidos. Isto é simplesmente em inglês científico, acho que são quatro assim, ok? Como vamos? O detalhe está bem? Ou querem mais detalhe, menos detalhe? Mais ou menos bem? Ok, isto é detalhe. E me vamos ter que ajudar com as palavras precisas em português. While é uma palavra que muitos usam para expressar como... Deve ser durante. Deve ser while é temporal, sim? While means during the time that. Mas a palavra correta para coisa não temporal, sim? Como em vista de, é whereas, e whereas é um pouco, um pouco formal, é como de advogados, ok? Mas essa é a palavra, although, essas são as palavras corretas quando não tem conexão a tempo, sim? Ok, estes são interessantes. E.g. é exemplo grátis. Eu entendia que era ex generis. Eu tenho que investigar. Mas o importante é que são duas palavras, então tem que ter pontos separando as letras, sim? E porque é, por exemplo, normalmente deve ir separado por vírgulas, sim? E esse erro é universal. Um colega e a gente desenvolvemos esta parte disso faz dois anos porque cansamos de corrigir a mesma coisa. Prefiro corrigir ou debatir a ciência. Estou corrigindo abreviaciones do latim. Não está. E os alunos passam manuscritos a gente que fazem esses erros ainda. E.g. é, e.s, 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 e.s. Os jornais nos separam por cor. Ok? Compose e comprise são duas palavras mais ou menos opostas. Mas se usa... Em erros se usa quase igual. Um entero comprises suas partes. Ok? Os partes composam o entero. Sua f1 d'g4.s, e,s, ra-lai.s, e,s, a-f1.s, e,s, a-f1.s, e,s, a-f-f1.s, e,o-f, a-f1,-f1, rt th4, C2 d12, C1 d1 n1.s, e,s, a-f1, rtl. Então é coisa de grau E a mesma coisa de although e though Although é mais forte, mais específico que though Essa é a primeira parte do meu colega Gosto mais dessas Verde Se usa verde muito e quase sempre Quase sempre Simplesmente tira verde É palavra que não deve usarse Só vai deixar algumas condições de precisar de muito ênfase Se eu falo There were very high levels of There were high levels of Que é a diferença entre very high e high Meu oriental E vai dizer uma coisa Não vou dizer Isto é uma coisa que peguei do meu oriental There is, there are É uma construção muito feia Não deve usar There are forty birds on the pole Quase sempre você pode fazer uma frase mais direita Que expressa mais em claro O que você queria expressar This, these, those Jamais deve ser sustantivo Ok? Não deve dizer This is Deve dizer This window is Ok? This é adjetivo Não é sustantivo Passivo contra ativo Tendemos A gente tende a usar o passivo This bird was processed by this approach Quase sempre você pode dizer We use this approach to process that bird É maneira de simplificar o idioma E aplicar em português Aplica em inglês A coisa é que Pode ser mais direta As palavras E de volta ao latim É talvez a construção mais Abulsada da ciência Interessante Porque Veio uma palavra E uma abreviação Porque É Alter E outros Sim? Então É Não leva ponto Alte Leva ponto Sim? E isso é É uma Adoro isso É uma coisa que Um Está frequentemente mal E dois Está quase sempre Não consistente Tem revistas que pedem para colocar Dessa forma São revistas que nem Põem ponto Quando abrevia Nome de revista E colágio com manographs Fica Ecol Monogram Mais sem ponto É uma coisa Acho que as revistas Seguiram esse caminho Em particular Faz uma década Duas décadas Que os costos de De publicação Estavam subindo Mas ainda não Terem a oportunidade Eletrônica Então Estavam Com muita pressão De reduzir Reduzir O volume Nos Artigos Acho que Já não é tão Importante Ter Essa Magrez Magrez Se cansa No destorno Me falam Ok? Due to This test Failed Due to The Low statistical Power Due to Quer dizer Que você Deve Um Dinheiro Ok? É Owing to Ok? É simplesmente Mal uso Do inglês Spaces After Period E Cone Isto é Um De Esos Gestos Que A gente Tem Na Ciência Dos tempos De Antes Antes Era Para dar Um Como Aqui Para dar Um Descanso Para o Olho E Separar O Texto Frase 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 Um Um Ponto Algum Espacio Mas Acho Mais Importante É Ser Consistente Posso Acetar Que Outra Gente Tinha Outros Estilos Mas Tem Que Ser Absolutamente Consistente Agora Agora Outra Confusão Para Vocês Que Estão Aprendendo O Inglês É Isso De As Duas Versões Do Inglês Os Britânicos Têm Uma Versão E Nós Temos Outra Tem Coisas Muito Óbvias Como Center Theater Eles Tendem A Deleterar R E E Nós E É Behavior Eles Tendem Uma U Acknowledgement Parte De Todo O Artigo Eles Têm Uma E Nós Não Ok E Logo Tem Todo Outro De Palavras Que Eles Usam Wilson Contra Wild Então De Novo É Consistência Um Jornal Britânico Vai Pedir Inglês Britânico Um Jornal Americano Vai Pedir Inglês Americano Pelo Menos Pega Um Ou Pega Outro E Seja Consistente Sim Ai Deus Compound Modifiers Well Respected Sim Bem Respetado Se É That Man Is Well Respected Well Modifica Respected E Respected Modifica Man Usando Is Sim Mas se Well Respected Junto Está Modificando Man É dizer Se Well Respected Junto Vai Servir Como Adjetivo Então Precisa De Um Como é Para vocês If If Even Então Isso é Um detalhe Bem Tem outro Ponto Que deixei Forra Tem If Tem O que Llamam N Dash E o que Llamam M Dash A A Tradição Maior É De ser Pequeno Mediano E Long E Por exemplo Se você vai dar Se você vai Conectar Duas palavras Como nesse Último Exemplo É Se você vai dar Um intervalo De números Três A Oito É o Mediador M Dash E se você vai Separar Uma Uma frase Mais ou menos Como você vai usar Dois Puntos Pode usar O Llam M Dash Eu não tenho certeza O pessoal pode usar Mas acho que O mediano Não existe Só o português Existe só o pequenininho Mas existe No Processador De palavras Sim E Vamos ver Experimento Para a gente Não importa Mas tem uma colega Que já é velhinha Mais que a gente E ela Odeia O mau uso Desses conceitos E Eu Para brigar com ela Troco E faço mal Só para que ela Aposente mais Mais Rapidinho Mas Esse é outro detalhe Não importa Mas Se um parceiro Ou um editor Fica bravo Com você A probabilidade De aceitar Seu manuscrito Precisamos De todas As vantagens Que podemos ter Ok Isto é Similar A A Coisa Antes do tempo Isso é Fuer 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 É de Ubicação No deve ser Em vez de In which Or for which Predation Of small prey Where many Individuals Must be Captured Ok Fuera Isso não Refere a Um lugar Refere a Este processo De Predação Sim Uma Ana Pegou a gente Por esse Ergo Amigo Pegou Condem O verbo De Pegar Para comer É Depred No Predate Predate É Antidata De Vir Antes No tempo E Eu estive Corrigendo Seu manuscrito De Luna E ela Mandou Um e-mail Então Não é Depredate Vamos A palavra Clade É Redundante Si Todo Clado É Movimento Leche Isso Tem gente Que Não Que Não Quer ser Tão Formal E Querem Usar Data Como Singular Eu acho Que Uma Palavra Do Latim O Singular É Datum O Plural É Data Então Se é Mais Que Um Datum Então Usa Como Plural E Para a gente Coisa Muito Importante É Simplesmente Que Usamos Da E A Também De Mais Então Que Posso Pasar Cualquier Manuscrito E tirar Pelo menos 40% Dos Dados Ok E De 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 De